Cunha menina, eita rapaz, férias tá chegando, verão e praia. Nós vamos saber como é que essa galera tá se preparando pra exibir o corpão na praia. Você se prepara assim o ano todo ou é só agora por causa do verão que tá chegando? Não, já há anos a fio. Anos a fio? É isso. O que é anos a fio? Ah, isso aí desde a idade dos 17 que eu pratico o meu corpão. Então você já é um atleta. Não, eu sou simplesmente um amante da boa vida. E as coisas boas? Eu já passei dos 60. Aí não faz mais não, é? Não. Eu pensei que o exercício fortalecia e eu já ia começar a correr igual a você. A mulher pode escutar, ela vai querer cobrar. E o negócio realmente não tá bom, ela vai assistir. Pelo menos não faço propaganda enganada. Me diga uma coisa, você sempre faz essa corridinha na praia? Sempre. Há quanto tempo? Há quanto tempo? Desde abril. Desde abril. E ainda não baixou nada, cara? Baixou a barriga. Baixou, baixou. Caiu mais ainda. Ela tá caindo. A mulher gosta de caminhar juntas, igual a mulher gosta de ir no banheiro juntas. Não. É pra fofocar mesmo. É, pra fofocar. Essa sumiu, cara. Quer dizer, vocês caminham mais ou fofoca mais? Os dois. O índice de caminhada, de tempo em tempo, é a mesma coisa do índice daquelas coisas, tá vendo? Claro que não. É diferente. O índice daquelas coisas é muito maior. Ele quer dizer que... Não, você não falou. O homem mente, esses negócios do homem mente. Ele tá com conversa móvel? Não, ele é o cara da peste. Ele quebrou meu galho, tá vendo? Um sorriso desse, né? O cara tem que ser da peste mesmo, né? Tem que ser da peste mesmo, é isso aí. Olha só, mulher feliz. Mulher feliz é o primeiro sinal que é bem cuidada. Porque o negócio funciona. Rapaz, na verdade é pra ver a mulherada. Ah, é? Ah, lógico. Tem lugar melhor pra isso? Não, mas tudo bem. Eu concordo com você que aqui tem muita mulher bonita caminhando e tal. Mas você acha que não é melhor dar uma melhorada no corpinho assim pra tirar a camiseta? Rapaz, se melhorar, elas vão reclamar. É? Porque aqui que tá a coisa gostosa. O que foi que houve? Você tá machucada? Tô com estiramento na coisa. Estiramento? Eu sou o maior especialista nesse negócio. Aonde é o estiramento, meu filho? Me diga. Aí, pronto. Isso, a pomadinha. Olha, aqui na praia também tem esse sacrifício que a gente faz, né? A gente encontra assim as pessoas que tão caminhando, sofreram estiramento. E aí você pode ter a sorte que eu tive. Vim dar aqui a massagem na menina. Segura aqui o microfone, por favor. Como é seu nome? Karina. Karina. Eu sou especialista nesse negócio, viu, Karina? Eu sou uma pessoa, você não se preocupe. Viu que é só nessa perna, Karina? Nas duas. Nas duas. É melhor ainda, viu? Pode deixar. Que delícia. Menino. Tem a dor, não. Tem a dor, não. Pode fazer a massagem. Olha. Eu sou o preparador físico. Brincadeira, Karina. Karina, é mais pra cá, mais pra dentro? É aqui mesmo. É aqui mesmo, né? Tá no lugar certo. Tô no lugar certo, Karina. Tô bom, hein? E foi estiramento nas duas. A mão é boa? É, Karina. Você gostou, né? É teu namorado, é? Não, é meu preparador físico. Ah, seu preparador físico. Era, né? Suriu. Bicho, perdeu o emprego. Isso mais. Karina. Vocês estão precisando de massagem também aí, não, né? Não, tranquilo. Beleza. Aí vai te lascar, rapaz. Eu não, mano. Vai te lascar. Massagem mágica. Amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto todo mundo caminha, o senhor tá aqui sentado, tranquilo, só curtindo o ventinho. Sim. Isso é que é vida boa, né? Muito boa. O senhor faz o quê? O senhor paga pra uma pessoa caminhar pro senhor aí? Já paguei, já. Fica só olhando os outros caminhar, né? Só se o cara caminha, senão não paga. Ah, é uma boa dica, né? Se o cara caminha pra mim aí, que eu fico apreciando. Isso. Olha que legal. É isso aí, meu filho. Caminhando ou correndo, o importante é praticar o esporte pra poder chegar no verão em forma. É? Pra mostrar o corpão sexual. É.